O motorista invadiu uma calçada e atropelou dois homens no bairro alto da Terezinha. O acidente foi registrado por câmeras de segurança. As vítimas estão internadas em estado grave. A imagem da câmera de segurança da rua mostra os dois homens subindo a ladeira da Terezinha. Segundos depois, as vítimas correm para a calçada, mas são surpreendidas e atropeladas pelo carro preto desgovernado que estava no sentido contrário da via. No impacto, são arremessadas. O motoqueiro que estava parado consegue correr, mas o carro ainda bate, arrasta a moto e só para ao se chocar nesta residência. Seu José ainda está aflito com o que viu ontem à noite, por volta das 8 horas. Ele mostra as marcas que ficaram na parede da barbearia deixadas pelo carro. O registro de água da casa vizinha foi danificado. Uma parte do para-choque do veículo ainda está no local do acidente. Eu cheguei, quando eu cheguei aqui, me parei logo com uma pessoa caída aí, bem aí, nesse... Caí bem, bem mal mesmo. A perna toda espadaçada. E o outro estava lá de junto da casa, ali onde a senhora estava. E o carro, do jeito que ele veio de lá, ele bateu aí, nessa parede aí, daí saiu rodando no meio da pista para parar lá, de junto daquela casa. E o outro que estava lá, estava debaixo do carro. Aí precisou o pessoal pegar, juntar o agarrão. Muita gente aí suspendeu o carro para tirar a pessoa de baixo. Testemunhas que ajudaram a socorrer as vítimas relatam que o motorista e morador do bairro estaria alcoolizado e discutindo com a passageira que estava no carona no momento do acidente. O homem fugiu sem prestar socorro. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência socorreram os dois homens feridos que estão em estado grave no Hospital Geral do Estado. Prislane relata que minutos antes do acidente, ela e a família, inclusive crianças, estavam sentadas na frente da casa. A gente fica sempre aqui, porque aqui é ambiente familiar. A gente fica aqui, fica aqui todo mundo na garagem, fica todo mundo aqui. Todo mundo acabou de subir. Foi o livramento de Deus. Lucilene sobe e desce a ladeira da Teresinha com muito cuidado todos os dias. A moradora acredita que a alta velocidade dos carros que descem e o desnível do asfalto são alguns motivos para que ocorram as batidas. Tem carro também que desce com muita velocidade aqui. E às vezes tem algum empecilho, carro parado assim, como aquele que está parado ali mesmo, e aí eles tentam frear de alguma maneira e terminam fazendo alguma coisa, trepidando. Mas aqui sempre tem acidente. Eu sou nascida e criada aqui no bairro.